Agora, saber a programação especial das missas pra noite de Natal, tá aí? Isso, hoje e amanhã a gente separou aqui algumas missas. Vou começar contando que na Catedral Basílica, que fica no terreiro de Jesus, hoje tem missa às 6 da tarde, amanhã o horário da missa é às 10 da manhã. Precisa agendar por telefone, o telefone você encontra lá no nosso site, g1.com.br barra Bahia. No Santuário Senhor do Bom Fim, hoje às 5 da tarde, amanhã tem missa 6, 7, 20, 9, 10 e meia, meio-dia, 2, 3 e meia, 5 e 6 e meia. E na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, hoje a missa é às 7 da noite, amanhã a missa é às 9 horas da manhã. Camila. Valeu, Taíque.